Olá pessoal, hoje é domingão né, é quase uma hora da tarde Lembra que o nosso chaco dá uma olhada aqui, que deu uma chuva ontem na parte da tarde Aí o meu pai tinha vindo aqui cedo né, eu vim a tarde que eu trabalhei no serviço meu lá Aí acabei não descendo aqui né, mas ele estava aqui Aí desceu muita água aqui né Aqui no meio da nossa chaco tem um lugar mais caído Aqui nesse muro aqui, não sei se dá para vocês verem, eu já mostrei em outros vídeos também né Aqui desce uma água ali no muro ali Aí ela passa aqui nesse meio E aqui ó Aqui acabou levando o aterro que nós tinha feito aqui né Mas aqui já estava meio previsto, vemos que aqui tem que colocar o tubo, vou fazer uma canaleta aqui Para a água passar né Então pela falta de verba a gente fez isso aqui para Pelo menos para a gente ir passando com o carro né, enquanto estava seco né, sem chuva Mas aqui futuramente tem que colocar o tubo ou fazer uma canaleta aqui ó, para a água Passar naquele muro ali E aí as chacas de cima também Aqui tem uma, tipo uma valeta aqui no meio né, no meio da chaca Tem umas 3, 4 chacas para cima aqui também Então todas tem que fazer essa canaleta para a água descer Passar direto aqui ó E seguir aqui direto, tem mais uma chaca para baixo E cair lá embaixo na área verde que tem lá embaixo Então isso aqui, a gente vai ter que fazer mais para frente né Uma canaleta aqui ó, ou tubo né também Tem que ver o que vai ser feito Aí aqui arrancou ó, o barranco que nós tinha feito Aí eu tinha colocado madeira ali ó Com essa intenção mesmo, se caso estourasse aqui A terra não ia embora né, parava aqui ó Então deu certo Essa parte deu certo né, a terra parou aqui ó Então não levou a terra embora né Aqui imposta bastante água, aqui eu deixei já para empossar um pouco mesmo né Pouca chuva empossava aqui e depois ela ia sumindo né Aqui ontem deu uma chuva bem forte Ventou bastante também né, o pessoal que estava aqui ó Passaram uma perda aqui Aqui também derrubou uns pés de banana Aqui derrubou uns pés de banana Dois pés de banana Ali em cima também derrubou uns pés de mandioca também Ventou bastante Aqui eu acho que esse cacho, esses dois cachos já perdeu né Não salva né, que quebrou pra cima da cerca do... Caiu pro lado do vizinho Vou dar uma... arrancar isso aqui e dar uma ajeitada aqui né Aqui ó, a água passa aqui ó Não sei se vai dar pra vocês verem né Vou passar nessa árvore aqui ó E seguir aqui pra baixo aqui Aqui ó, a água passa aqui ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.